2 Coríntios capítulo 10, autoridade apostólica de Paulo E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face sou humilde Entretanto, quando ausente sou ousado no falar Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigada a usar de rigor e audácia Tal como penso que ousarei agir Para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos Porquanto, embora vivendo como seres humanos Não lutamos segundo os padrões deste mundo, nota de rodapé 1 Os primeiros nove capítulos dessa carta Demonstram que Paulo já havia conseguido solucionar alguns dos muitos problemas da igreja em Corinto Entretanto, um remanescente arrogante, rebelde e faccioso Continuava perturbando a paz da igreja Com ilações e calunhas contra a autoridade apostólica de Paulo Esse grupo propagou a falsa ideia de que Paulo era neurastênico Inconstante e inseguro 1 Coríntios 1.20, 1 Coríntios 4.10, 1 Coríntios 14.3 Eles alegavam que, em suas cartas, o apóstolo se beneficiava da distância E da impessoalidade para ser enérgico e corajoso Mas, em suas visitas pessoais era dócil e fraco Paulo apela a mansidão e benignidade de Cristo Características típicas do Messias, Zacarias 9.9 Para confrontar firmemente seus opositores Antecipando-lhes que terão oportunidade de comprovar a autoridade espiritual que ele recebeu de Deus E que, no reino de Deus, segurança e poder não têm nada a ver com retórica e violência Pois as armas da nossa guerra não são terrenas Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus E dominamos todo o pensamento carnal Para torná-lo obediente a Cristo Nota de Odapé 2 Paulo está preparado para a guerra Suas armas não são mundanas e de uso comum Por parte daqueles que, pretenciosamente Confiam apenas em sua capacidade intelectual e carisma pessoal O apóstolo zela por estar em comunhão com Deus E pleno do Espírito Santo E não teme rechaçar os ataques dos falsos pregadores Que procuravam desviar o povo do caminho santo do Senhor Para as fronteiras da perdição 1 Coríntios 2, versículo 13, versículo 14 Armas contaminadas pelo mal São incapazes de combater o pecado E conquistar almas para Cristo Zacarias 4, versículo 6 Portanto, todo o pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício Somente assim o âmago do nosso ser ficará plenamente submisso ao governo do Espírito Santo Romanos 12, versículo 1, versículo 2 E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde Assim que alcançardes a perfeita obediência Nota de Aldapé 13 Paulo procura não visitar os irmãos em Corinto Até que a igreja, de forma geral, esteja submissa ao Espírito E, portanto, obediente aos princípios da palavra ministrados pelo apóstolo Pois quem não é dirigido pelo Espírito Santo Não tem qualquer respeito ou temor à palavra Contudo, em breve Os desobedientes e rebeldes sentirão o poder e o rigor da disciplina apostólica Mateus 16, versículo 19 Por hora, observais tão somente a aparência externa dos eventos Se alguém está convicto de que pertence a Cristo Deveria considerar este fato Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo Nota de Aldapé 4 Um dos problemas na igreja dos coríntios Era o partidarismo Vários grupos dividiam doutrinariamente a igreja Havia um grupo que se autodenominava de Cristo 1 Coríntios 1, versículo 12 Justamente, esses crentes se aliaram aos falsos mestres Para questionar a experiência pessoal de Paulo com Cristo E seu chamado ao apostolado Paulo, que tiveram um encontro real e marcante com o Senhor ressurreto Tendo sido convocado ao ministério por ele E recebido do próprio Senhor o conteúdo do Evangelho que ensinava Afirma categoricamente pertencer a Cristo Tanto quanto qualquer crente convicto Atos 9, do versículo 3 ao 9 Atos 22, do versículo 6 ao 11 Atos 26, do versículo 12 ao 18 Gálatas capítulo 1, versículo 12 Segunda Coríntios 12, do versículo 2 até o 7 Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais Da autoridade que o Senhor nos outorgou Não me envergonho desse sentimento Pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas Pois, como alardeiam alguns As cartas deles são duras e exigentes Contudo, ele pessoalmente não impressiona E sua pregação é desprezível Nota de rodapé 5 Paulo não abdicou de sua erudição e notava inteligência Apenas deu maior destaque à expressão À experiência Com Cristo é o poder do Espírito Santo em sua vida Por isso, desprezou a eloquência formal E a ostentação de conhecimento Acadêmico Em prol de maior transparência e autenticidade Na pregação da mensagem Cristo, Messias, Filho do Deus vivo Crucificado em nosso lugar Para a salvação eterna do crente E no discipulado dos cristãos E falsa simpatia O amor e a fraqueza de Paulo eram tão verossímeis Que seus próprios críticos e opositores Eles não conseguiam desprezar O poder de suas palavras Considerem tais pessoas Que aquilo que somos Encarta quando estamos distantes Seremos em atitudes Quando estivermos presentes Pois não ousamos igualar-nos Ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos Entretanto, estes Medindo-se, comparando-se entre si Demonstram com faltos de sabedoria sã Nós, porém Não nos orgulharemos Além do limite adequado Mas limitaremos nosso gloriar Ao âmbito da ação Que Deus mesmo nos confiou O qual vos alcança, inclusive Com certeza Não estamos indo longe demais Em nosso orgulho Como seria Se Não tivéssemos chegado até vós Porquanto Vós Vós alcançamos com o evangelho de Cristo E da mesma forma Não caminharemos além de nossos limites Orgulhando-nos de trabalhar Orgulhando-nos de trabalhos Que outros realizaram Pelo contrário Nossa esperança é que A medida que for desenvolvendo A fé Que habita em vós Semelhantemente O nosso ministério Se estabeleça ainda em vosso meio Para que assim Seja possível pregar o evangelho Nas regiões que estão além De vós Sem nos vangloriarmos Sem nos vangloriarmos Em campo De atuação De outro Apesar de tudo Quem se gloriar Glorie-se no Senhor Nota de rodapé 6 Segundo um dos pais Da igreja Clemente de Roma O apóstolo Paulo Em cumprimento ao seu chamado Missionário Apostólico Chegou até as regiões da Espanha Muito além das terras gregas Quanto aos rebeldes E opositores de Corinto Nem seus nomes passaram Para a história Atos 19, 21 Romanos 1 Do versículo 11 ao 15 Romanos 15 Do versículo 23 ao 28 Paulo havia aprendido A não se orgulhar Em suas capacidades Experiências E dons pessoais Mas a glorificar O nome do Senhor Em sua vida Por isso cita O profeta Jeremias Jeremias 9 Versículo 24 Porquanto Quem se vangloria Não será aprovado Mas sim aquele A quem o Senhor Recomenda Salve Salve oil Mar 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 Amém.